Olá meu irmão, olá minha irmã, seja bem-vindo ao meu canal, para juntos meditarmos a Palavra de Deus. Palavra de Deus que hoje está em João, capítulo 15, versículo 26, depois a gente vai ler o capítulo 16, versículo 4. Amém. 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 julgará estar prestando o culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo para que vos lembreis-nos, que eu disse quando chegar a hora. Palavra da Salvação. Bom, o testemunho não demonstra, ele mostra. O testemunho não se explica, o testemunho se impõe por si mesmo. Ele mostra realmente qual é a nossa adesão. Quando você se comporta de uma determinada maneira, você está mostrando justamente o estilo de vida que abraçou, a espiritualidade que você segue, a sua religião, a sua comunhão com Deus. Então, o testemunho não precisa de explicações, ele mostra. E a obra do Espírito Santo é justamente de mostrar toda a verdade que Jesus nos ensinou. Por isso, nós não precisamos, em primeiro lugar, de nos preocupar com as palavras, com a apologética, a defesa dos argumentos na nossa fé. Isto é a obra do Espírito Santo. Em primeiro lugar, temos que nos preocupar com os efeitos da graça de Deus e o que ela produz em nós. É claro que a partir disso, um cristão bem informado conhece a sua doutrina, vai poder defender a sua fé dos argumentos, das ideias. Mas isso é uma consequência. Por isso, não nos esqueçamos que o Espírito Santo conduziu Jesus no deserto. Não nos esqueçamos que foi o parácrito de Jesus. Às vezes, a gente passa um pouco desapercebido sobre essa reflexão, mas o Espírito Santo conduziu Jesus pelo deserto e ele foi o parácrito de Jesus lá, o defensor de Jesus contra o demônio e ele esteve em toda a missão de Jesus do Espírito Santo. Por isso, peçamos as luzes do Espírito Santo e conduzamos a nossa missão no dia de hoje para sempre em nossa vida. Espírito Santo Vinde Falar em mim Espírito Santo Vinde Tocar em mim Vinde